O presidente do Parlamento Europeu advertiu que espera que as negociações para a saída do Reino Unido da União sejam amigáveis, mas que não receia tomar posições duras, caso seja necessário. Para António Tajani, o principal objetivo da Assembleia é defender os interesses dos cidadãos comunitários. Não teremos vilões nem bonzinhos. Estamos a defender os interesses dos cidadãos e se isso significa que temos de assumir uma posição mais dura, vamos fazê-lo. Mas o nosso objetivo é apenas defender os interesses dos cidadãos. Se podermos fazê-lo sem fazer o papel de bandidos, eu preferiria isso. Espero que possamos fazê-lo educadamente, graciosamente e da forma o mais agradável possível. O Parlamento vai adotar na sessão plenária da próxima semana, em Estrasburgo, uma resolução com as diretrizes para as negociações. Caso não sejam cumpridas, o principal negociador da Assembleia garantiu que o acordo será bloqueado. Se o resultado das negociações não estiver em conformidade com os pontos, com as condições que tornámos hoje públicas, então sim, vamos usar o nosso poder de veto, é claro.